A gente tem que trocar a bola pelo lado do campo, já que a gente estava com dois sem provando dentro da área, então faltou um pouco mais de possibilidade e experiência para chegar do lado do campo. O que que mudou, Muricy, do primeiro para o segundo tempo? O Santos entrou com outra postura e até mesmo, como você comentou, é contra o jogador a mais de 25 minutos. Então, o que que faltou também para o Santos? A gente entrou diferente porque a maneira de pensar é diferente. Porque o jogo estava bom para jogar, o campo é bom, muito espaço que o Sport estava dando. Quando o adversário não deixava você jogar, é uma coisa, mas estava deixando jogar demais. E a gente estava muito apático no primeiro tempo. E no segundo tempo não, no segundo tempo a gente foi para cima deles, criou oportunidades, fizemos um gol ainda com 11 contra 11 e depois, é claro, dominamos porque o Sport ficou o tempo todo atrás. O Sport foi um verdadeiro leão na defesa, me disse literalmente que o segundo tempo, principalmente após a expulsão, só fez se defender? Ah, mas não tem outra alternativa também. A gente, quando é assim, qualquer técnico começa a pôr a gente na frente, começa a apertar o adversário. O Sport não tinha outra maneira de fazer, senão se defender, porque é a única chance de manter o resultado. Porque se fosse abrir, um homem a menos seria perigoso tomar um empate e até virar. Por isso, após o jogo, o Turval foi conversar com o árbitro, o André se reclamando captagem. Durante o primeiro tempo a gente viu os jogadores reclamando bastante com o árbitro. Você acha que de alguma maneira ele influenciou em algumas faltas que acabou não marcando? Ah, outro dia também a gente teve gol, faz gol nosso também para o Corinthians, que estava em perdimento e também a gente não falou nada. Então não adianta a gente falar. Cara, que ele errou, eu acho que no primeiro lance do Cicinho, né? Porque não é o último homem ali, ali é a situação clara de gol, né? Então ali ele não apitou a foto porque ele sabia que ele tinha que expulsar o Cicinho. Começando o jogo aqui, ele sabe que ia ter dificuldade, né? Então é, mas erra também como os outros erram, às vezes erra a favor para nós também. Então a gente não pode estar reclamando, mas é coisa do futebol. Quando tem lance polêmico, faz parte da reclamação, porque faz parte da discussão do futebol, mas nada de que a gente tem que transferir a responsabilidade para o árbitro, porque a gente também já erra para o nosso lado. Por isso, até que ponto as ausências de Neymar, Ganso, Léo, jogadores desse quilate atrapalharam o Santos hoje aqui na Ilha do Retiro? Ah, são jogadores de seleção brasileira, jogadores experientes, né? Jogos como hoje, a gente tem que ter um número 10 para parar. A gente não tem jogador que pensa, né? A gente só tem jogador que agride. Todos eles não são armadores de jogada. Isso o Santos falta, jogadores de armação, nós temos jogadores de agressão. Então o Ganso é o jogador que dá esse ritmo para nós, né? E o Neymar, é claro, o Neymar é o craque, é o que faz a diferença, né? Então, faz muita falta, mas aconteceu o Neymar. Realmente na última hora passou muito mal, porque de tanto remédio que ele tomou, acho que ele ficou muito tempo com a medalhice, então fez um sacrifício enorme para jogar os últimos jogos. É claro, afeta sempre alguma coisa e estava muito debilitado para viajar. E o Ganso é uma condição um pouco mais séria. O Ganso, com certeza, vai ficar um bom tempo parado. Agora, no princípio, você tem que tirar também?